Deputado bancada CNRT, Gabriel Soares, atou a declaração nela e fosse conferência para a imprensa quinta-semana relacionada à votação comissão permanente onde autoriza o Presidente da República a ato decreta de estado de emergência para o Timor-Leste resistir a ricas caso de covid-19. Deputado Gabriel Hateten, ato vota para declarar estado de emergência e a dala-lhe a votação nominal para o regimento do Parlamento artigo rito nulo recenida. Mas bevotação bautorização estado de emergência e a loron lima fula, né? O votação ordinária. Também a bancada CNRT considera decisão bautorização estado de emergência, né? Decisão ne bebiola procedimentos legais no regimentoais. Regimento do Parlamento Nacional Hateten Momosh Katak. Ato debate no ralo de liberação no Rode for autorização bautorização 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 de estado de emergência tem que ir à presença do primeiro-ministro do artigo 119, a linha 2, regimento do Parlamento Nacional Hateten. O debate não pode exceder um dia e nele tem direito a intervir prioritariamente o primeiro-ministro por 60 minutos e um deputado por cada bancada parlamentar por 30 minutos cada um. Para engirar o governo na marca presença e a debate no votação no estado de emergência, deputado Cira sei lá reta uma explicação clara para medidas de implementação devem a governo a Tufoti. O enxá manutenção para facilidades quarentena no salo de isolamento Cira. O custo devem ter que sair. O enxá ato assegura o movimento tamassai e a fronteira. Aeroporto, no porto, no selo selo tan. A tampa questão deputada bancada Fretilin Josefa Álvarez explica votação do estado de emergência da RAT pela precisa presença do governo tamo artigo atos idarua Constituição RDTL fofátim da comissão permanente onde aprova resolução rumã. Agora, e a neba e o artigo 102 a linha de G fofátim da comissão permanente ato bele aprova aprova resolução rumã nebe que fofátim ato presidente ato bele decreta quando aba estado de sitio e estado de emergência. Então, o sexo e o sexo é o estado de sitio. Estado de emergência. Então, fofátim ato comissão permanente vele haló aprovação da neba. La precisa de arrancada membro do governo ato mais. Deputada Nemosa Teten, votação nominal la precisa não é utiliza de artigo Ruanuluresin nem lei número tolo que até que depois de votação se convoca falha e reunião e a loron sanuluresin ida fulane. Rode confirma falha e autorização estado de emergência. Além de nem parlamento nacional e a loron lima fulane aprova pedido estado de emergência. Rode votos a favor Ruanulo contra zero abstenção zero. Nunei e a loron nebernesan presidente de república oficialmente declara estado de emergência